Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Ruiva da Roça, mais um vídeo de lida pra vocês aqui. Olha o neblinão que tá! Pensa no frio, gente! Aí na sua região tá frio também? Deixa nos comentários. Aqui é sul de Minas Gerais, Carmo de Minas, trem tá frio, viu? Vamos buscar as vacas ali agora pra começar a tirar o leite. Já não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal. E se você não deixar o like agora, depois você vai esquecer que eu preciso muito dele. Deixe também seus comentários. Se puder, compartilhe aí com seus amigos. Bom dia, pessoal! Bora mais um dia de lida aqui com vocês. Juntar o gato pra poder tirar o leite. Sul do sertão, o chão de terra. Voltei pro lugar do arbusto das matas e do franguinho na panela. Frio que tá aqui, tá bravo. Até as unhas tá roxas. Tá louco! E olha que nem giô, hein, mano. Giô ainda não. Não é frio ainda não. O frio bravo ainda tá por vir. Meu Deus! Olha a capineira, como é que tá bonito. As pontas até branquinhas de orvalho lá. É, acontece. Aquele capinho ali dá uma sementinha. E aquela pontinha branca lá é tipo a semente dele. Dá tipo um cachinho. Igual fosse cacho de arroz. Só que é de semente. Aí quando vem o sereno, vai parando naquela sementinha lá. Vai ficando branca lá. Esse tempo de muito frio é difícil pra lidar. Mas eu acho que na chuva, quando tá aquela barreira aqui, não tem nem jeito de andar. Ainda é pior, hein? Olha como é que essa vaca fica espantada, gente. A verdade é o meu sogro também. Mas ele comprou de outro curral de longe. Ela deve ter levado uns esfregas quando era mais nova. Porque ô vaca nervosa. Olha aí. Pode nem relar nela que ela fica nervosa. Pode nem ameaçar relar nela. Ó. É. Olha o cois, amor. Não se liga não. Xira. Olha quem vem chegando ali. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Beleza? Um dia bom pra todo mundo. Vamos amarrar elas aqui pra começar a já pojar e por dentro. A Maria vai amarrando de lá pra cá e eu vou daqui pra lá. Aqui é diferente do que lá na casa do meu sogro. Lá na casa do meu sogro as vacas é mais perto. Então tem que amarrar, mas é bem amarrado. Aqui como as vacas nossas é bem mansinhas, então não é mais só uma voltinha assim, só ó. Facinho. Aperta a perna aqui. Já era. Amarra o rabo dela também. Porque se você não amarrar o rabo da vaca, na hora que você tá tirando, ela dá uma rabada dessa aqui na sua cara, rapaz. É só a orelha que fica vermelha. Ainda mais com um frio desse, né? Não dá pra brincar não. Então eu amarro os rabos das vacas tudo. A Maria também tá amarrando ela, ó. De amarrar as vacas aqui, tô lembrando do dia que o Thiago Junqueira tava aqui, nós tínhamos gravando o clipe da música do namorado. Aí ele tava tudo aqui no rancho. O Thiago relembrando de quando ele era criança e trabalhava na Lida. Se vocês ainda não assistiram o clipe que nós participamos, corre lá no canal do Thiago Junqueira, oficial, a música do namorado. Eu e o Fabio fomos atores do clipe. Nossa, que orgulho. Esses dias deu uma doença no nosso bezerro aqui, que nós chamamos de cânima de sangue. É quando o bezerro faz aquele curso mole, tem umas tainhas de sangue no meio do cocô do bezerro. Aí sai umas tainhas de sangue no cocô do bezerro, mas deu no gado inteirinho aqui, os bezerrados. Até, né, chegou a perder o bezerro, infelizmente. Deu antibiótico, agora, graças a Deus, eles melhorou tudo. Mas olha, você vê esse bezerro que tava muito mais forte. Olha como é que ele deu uma quebrada boa mesmo. Agora que ele tá melhorando, graças a Deus. Mas eu te falo, né, ralamos aqui com os bezerros pra curar eles. Gastamos bastante remédio. Olha, você vê que atrás dele aqui, ó, ainda tá com essas bostas secas, tá vendo? Isso aqui era o curso que tava dando neles. O curso gruda no pelo. Olha, ó, pra você ver como é que fica. Agora tá melhorando, graças a Deus. Olha como é que já tá bem melhorzinho. Eu mudei de pasto, puse num pasto mais alto aqui. O Brasil pode ser o free, né? Cozinhando num pasto mais alto. Fizemos antibiótico, né, estudo. Agora, graças a Deus, eles tão bem, né? Mas daquele negócio, curral, trabalhar com animal, tem que ter um cuidado muito grande. Qualquer coisinha pode acontecer disso que deu. De um passar pra todos. Aí você tem que cuidar pra poder salvar todo mundo. Mas mesmo assim, dá perdendo uma bezerra boa. O que acontece? Ela já tava com problema. Aí ela chegou a tolar num brejo que tava aqui. E acabou morrendo, infelizmente. E barulho chato da ordenha, né? O barulho da cabeça fica até zonindo. Mas sem esse barulho aí, o peão sofre, viu? Nossa Senhora, as munhecas doem. Só quem já tirou leite na mão, sabe o tanto que dói a munheca, né? Ainda mais é o dia que tá muito frio. Ó que a gente começa a tirar até a munheca esquentar, dá aquela engrenada, né? É, mais dói, dá até câimbra. Ainda mais eu, quando eu era mais nova, eu comia unha. Gente do céu, a hora que ia tirando, assim, os cantinhos começavam a ter sair zanho. Dar runheiro, é, mas eu ralava. Eu comi o meu pai, tirava mais de 400 litros de leite na mão. A gente chegava pra tirar leite cedo, pra dar tempo, a gente tinha que chegar escuro no rancho. Chiquita, chiquita. O bezerro da chiquita até parece meu parente, né, amor? É ruivo, né, amor? Vocês viram que legal? Aqui é só chamar que eles vêm mesmo. É igual quando a esposa grita o marido, fala vem, aí ele vai correndo com a língua pra volta. Só quem é casado me entende. Quem lembra dessa bezerrinha branca aqui, o dia que ela nasceu, lá do lado do ribeirão, lá na margem? Por causa dela ser filha da boa sorte, vocês deram o nome de Mega Sena. Muito criativo. Como o Pabllo falou, da doença que deu nos bezerros, então eles estão tudo meio arrepiados. Sem contar também que no inverno, a pelagem do bezerro fica mais grossa, já da natureza, né, providência de Deus. Eles ficam com mais pelo, pra poder se cortar o frio. Então, por isso que a gente fica tudo peludo, assim, aí vai chegando a época do verão, que vai acabando o frio, aí o pelo vai caindo, se a gente passar a mão nele, assim, tá boa o pelo pra tudo quanto é lado. Aí vai ficando com o pelo fino, fica lisinho. Mas no inverno, eles ficam mais arrepiados, assim, mas você vê. Bicho atrapalhado é os patos, né, gente? Pode estar o frio que for, que esse tá lá fuçando no barro, nadando na represa. Não sente frio, não, ué. Tá pior que periguete nas festas, viu? Maria tá tratando aqui das galinhas, dos patos, pessoal. E a gente tá com vontade agora de vender essa galinhada mais velha. E ver se não é que compra umas galinhas mais novas, pra gente poder ter uns ovos, pra gente poder vender, poder gastar aqui. Parece que a espiga de milho tá meio congelada. É o frio, o frio tá bravo. Nossa senhora, isso aqui na época eu ajudava minhas tias de bulhar milho, tirar a ana. A gente tinha uma ripa que tinha um prego de ponta. E aí a gente passava a espiga, assim, pra poder tirar a palha. Aí eu usava ela também pra arrancar o milho dela, assim, tudo. O ruim era quando a gente esquecia aquilo, pra cima, assim, no meio da pá e pisava. Trava lá na alma. Tá louco, amor, querido. Aí depois fica o sabuco, é melhor, porque a gente usa o sabuco pra debulhar a próxima, tá vendo? Ó. Crack, amor. Tadinha da minha avó, ela debulhava tanto milho. Mas meu avô tem muito, tinha, né, tadinha que Deus tem. Tinha um mui que moia fubáia, moia fubáia pra tanta gente. Aí meu avô sempre comprava milho, às vezes era milho que ele mesmo plantava. Aí a vovó ficava lá, fubá lá, escorrendo. Aí a gente ajudava ela a debulhar. Aí levava pro mui, mui, que é tanto fubá. A avó fazia brô de fubá pra nós. Bolinho. Pangu. Saudade demais. Agora ainda é bem cedo ainda. Daqui a pouco, lá pras nove horas mais ou menos, o Chicão vai aparecer aqui. Aí vocês vão poder ver ele, conversar com ele. Tem gente que pode falar, mas como é que eu vou conversar com ele? Vocês podem conversar com ele através dos seus comentários, que ele vai estar lendo, né, com todo carinho. Mas vocês vão poder ver as prosas dele, as histórias dele. A gente estava comentando que estava com muita saudade dele, que faz tempo que ele não parece, né. Porque a gente estava lá pra Carvalhos, pra casa da minha mãe, e saiu muitos vídeos de lá. Porque o tempo que a gente está lá, eu aproveito muito pra gravar. Não só porque eu amo trazer conteúdo pra vocês, como também porque eu gosto de eternizar momentos, né. Às vezes você vive uma coisa que foi tão importante pra você, aquele momento, aquele dia. E você pensa, ah, eu queria tanto voltar naquele dia de novo. E isso não é possível. Mas através das gravações, isso é possível. Então, às vezes eu estou aqui morrendo de saudade da minha família. Aí eu ligo num daqueles vídeos que eu gravo lá. Sabe, parece que aquece meu coração. Parece que eu estou lá de novo. Então, eu aproveito e gravo ao máximo quando eu estou lá. Então, acabou que ficou bastante vídeo sem o Tchuscão aparecer. E ele também não está mais trabalhando aqui. Porque, como ele comentou num vídeo, ele teve uns problemas de saúde. Mas, graças a Deus, não foi sério do jeito que a gente estava imaginando. Porque nós ficamos com muito medo de ser uma coisa muito séria. Então, a gente, nós e ele decidimos que era hora dele parar de mexer com o leite. Que Deus me livre e guarde, né, gente? Primeiro lugar sempre é a saúde. Então, ele tirou um tempo para ele descansar. Então, ele ficava lá na casa dele. Aí, igual hoje mesmo, ele vai vir aqui para poder conversar com vocês. E matar a saudade, né, gente? A gente vai pôr os bezerros aqui para dentro, pessoal. Para a gente poder estar marrando eles na cocheira aqui. Para poder vacinar eles agora. Agora é a parte difícil. Pegar o bezerro. Pegar o grande comigo. Pegar o insisted. Pegar o que foi. Pegar o cabelo. Pegar o campeão. Pessoal, muita gente às vezes fala assim Ah, tá machucando o bezerro, mas não é isso Isso aqui é remédio É pra manqueira, é pra um monte de doença Só esse remédio nosso que tá ali É pra mais de nove doenças Então, por exemplo, esses dias mesmo Deu um problema que nos bezerros nossos aqui Acabou morrendo um Então os remédios é muito importante As vacinas, os animais Pra gente, ser humano também É muito importante, então a gente tem sempre Que tá certinho nas vacinas Você vê, eu tô certinho nas vacinas Ainda dá alguns problemas nos bezerros Imagina se você não andar certinho As outras acham que é o fim do mundo Mas você já vira uma criança tomando vacina O Davi mesmo gasta Três pessoas pra segurar ele E ele faz um berreiro Tá doido Porque o animal A criança Pequenininha Eles não sabem que aquilo ia pro bem deles Então eles não querem Acha que tá machucando Mas se um bezerro desse Por exemplo, a gente segurando ele aqui Ele vai berrar Trinta segundos O pricô acabou Agora pensou se um bezerro desse Fica doente Fica sofrendo aí Dias e dias aí Sem aguentar nem levantar É bem pior E eu fico tão preocupada Quando eles estão vacinando os bezerros Tinha medo dos bezerros machucar eles Porque pra quem acompanhou aí Na última vez que eles estavam vacinando A esperança Deu uma cabeçada no nariz do Fábio Machucou ele Tem cicatriz até hoje Então eu fico preocupado Pode culpar Vou ter que ir aí te ajudar A gente que eu vou ter que desmarrar você Não é que eu tava enrolando Você vinha pra ficar mais perto de mim Bora, Serrado Vamos sair da frente Vamos sair da frente A gente espisa na gente Acho muito bonito esse correiro Olha gente Que aqui é um novo garrote Que tem aqui Ele ainda não tem nome não Escolhe o nome pra ele E deixe sugestão Aí nos comentários Pra gente escolher Ele vai ser o futuro bolho É porque é bom ter dois Que um O maior O Mufo Que vocês já conhecem Tá lá na varde Com o gado falhado E esse aqui tá ficando Com a saca de leite Só que ele ainda não tá servindo Pra cobrir as vacas Mas na hora que ele estiver servindo Aí ele vai ficar com elas E o outro Caso o outro lá E nenhuma vaca perde o si Mas olha pra você O jeito que tá bonito Alinhadinho Passa a mão na cara dele Passa a mão na cara dele lá Ele é manso Oveira Oveira nada Vai lá Não Pra que fazer isso comigo Fábio foi lá tentar passar a mão na cara dele Fábio foi lá tentar passar a mão na cara dele Se pegar depois não fala que eu avisei não Gente Viu pessoal O negócio é cuidado Se a pessoa cuidar bem O bicho vai mansando Confia muito não amor? Boa Se der as costas pra bicho assim É perigoso Você tem que ficar meio arito Mas o bicho vai mansando A gente vai lidando todo dia O bicho vai acostumando Até com o cheiro da gente Abriu um pouco o tempo Se hoje começou Apareceu o azul Agora já tomamos nosso café aqui Barriguinha cheia É hora de tomar o nosso Fit Modern Verdade O Fit Modern A gente não precisa emagrecer Saudavelmente Porque ele é 100% natural E ele inibe o seu apetite Então ao longo do dia Você não vai ficar comendo compulsivamente E ele faz o seu metabolismo Ficar mais acelerado Assim você vai perder peso Né amor? Com certeza E tem o jeito certo De tomar o Fit Modern Pessoal Depois do café da manhã Você vai tomar uma cápsula E tomar muita água também Por quê? Porque o Fit Modern Faz você eliminar Aquela água Que está te deixando inchada Então vai te desinchar Mas também Você vai perder muito líquido Então você tem que Repor esse líquido Por isso você tem que beber Bastante água Bastante suco E também Se você puder Fazer exercício físico Vai ajudar mais ainda Na queima de gordura Porque quando o seu metabolismo Vai estar bem acelerado Por exemplo Uma caminhada que você fizer Você vai perder muito mais peso Do que o poder E se você não estivesse tomando o Fit Modern Porque ele acelera demais O seu metabolismo Então você vai queimar Mais gorduras E gente Se vocês quiserem comprar Ele é muito simples Eu vou estar deixando o link Na descrição Só se você apertar Um setinho Que fica assim Assim vai ficar o link Tanto do Fit Modern Quanto do Combo Que é 3 Fit Modern Que aí você tem 11% de desconto Comprando 3 de drin Uma vez Então já fala com a sua prima Com a sua tia Com alguém da sua família Que queira E você se convida E compra o treino Se você tem o desconto Usando o nosso cupom de desconto RUIVIFYB5 E além dele ajudar você a perder peso Ele ainda vai deixar você calminha e feliz Porque ele tem eritriptofan Que auxilia na ansiedade Então pra quem sofre de ansiedade Toma as vezes um estamento forte Porque não é um remédio É um suplemento natural Vai aliviar muito esse sintoma também Você está com uma saudade danada Tio Chicão Aqui o homem aqui Vocês podem conversar com ele A vontade Vai lá Tio Chicão Mata saudade dele Gente primeiramente Eu vou tirar meu chapéu pra vocês Porque eu vou falar pra vocês Cara Vocês são top demais Tem tanto comentário chique Tanto comentário legal no vídeo Cara é isso que a gente fica feliz É isso que nos dá essa alegria De poder estar aqui agora Conversando com vocês Com certeza Eu quero desejar pra vocês Tudo de bom Que vocês continuam nos seguindo Dando a opinião de vocês Que é muito importante pra nós E agora eu preciso agradecer Aqui uma pessoa especial Todos vocês são especial Mas uma pessoa que esteve aqui Que me deu um abraço Uma pessoa que eu já curti Há muito tempo Mas conhecendo ele pessoalmente Eu fiquei impressionado Que é o Thiago Jonqueira Não só ele Como o sogro dele O artista lá Que trabalha com ele Que faz os milagres Thiago Ainda mais é isso Então Eu quero comentar com vocês Não sei se vocês já viram O clip da música que saiu Cara é um clip top Se vocês não viram Vai lá pra vocês verem É uma música maravilhosa Onde o Fabio e a Maria Pôde participar Fazendo o clip da música Junto com o Thiago Ok Eu quero comentar com vocês Uma situação A minha neta tem 4 anos Aluna E as vezes Ela usa meu celular Pra jogar uns joguinhos De princesa Que ela gosta Uns desenhinhos E aí Nós está assistindo O clip da música Aí tem uma cena Onde a Maria Começa a sair daqui Pra ir embora Arrastando as malas Nessa estradinha Que está pra baixo De nós aqui Quando a Luninha Viu A Maria arrastando Aquelas malas Pra ir embora A Luninha já começou a chorar A Luninha falou assim Vovô A Rui Vovô está indo embora Vovô A Rui Vovô está indo embora Olha as malas Da Rui Vovô Eu falei Não Luninha Isso aí é um clipe de música Ela está participando Disculpa Eu não estava aguentando mais Pode continuar Quando a Luninha Viu A Maria Entrando dentro Da Da estação Ferroviária Pra pegar a Maria Fumaça Aí ela chorou de verdade Aí eu falei Luninha Mas isso aí é o clipe Da música Ela falou Vovô A Rui Não pode ir embora A Rui Não pode sair Da nossa família Vovô Cara Você precisa ver a emoção Que eu senti Mas aí depois Com a volta da Rui Lá no clipe Chegando lá na roça Junto com o Fábio Depois no finalzinho Depois que termina a luta Tem uma cena Onde eles passam abraçados Aí a Maluninha falou assim Ah vovô Ah vovô Mas a Rui A Rui É a namorada do Fábio Né vovô A Luninha tem 4 anos de idade Mas ela é muito inteligente Então eu quero aproveitar aqui E mandar um abraço pro Tiago Se não fosse ele Isso não iria acontecer Valeu Tiago Muito obrigado Por essa oportunidade Que você deu Pra Maria Pro Fábio Pra mim parecer No vídeo do canal Junto com você Você junto com nós Valeu muito Tiago Um abração pra você Tudo de bom E é providência divina mesmo Coisa de Deus Porque o Tiago Mora lá No interior de São Paulo Junqueirópolis E nós aqui No sul de Minas E o cara Acompanhava o nosso trabalho Aí no Instagram Aí ele comentava Ele via os vídeos nossos Tio Chicão E tal E ele falou assim Cara Vou lançar uma música Queria muito Que vocês fossem O casal Que fala na história Da música Aí nós falamos Nossa Fiquei feliz pra caramba Fiquei toda acesa Porque assim Eu sempre quis Esse negócio de aparecer Né Ser atriz Essas coisas Então eu fiquei super animada Só que ele falou Mas vocês tem que vir aqui Em Junqueirópolis Que é lá em São Paulo Eu falei Ah Tiago Isso aí fora de quantitação Porque É que é negócio Mesmo que ele arcasca Nossa ida e tudo mais O fato da gente A gente sair daqui Pra ir lá pra São Paulo A gravação Ia demorar uns três dias Pra gente ficar Sem o Davi Verdade Tão longe Aí eu falei Ah não dá não Aí ele falou assim Ah que pena Queria tanto que fosse você Depois de um tempo Mandou mensagem Eu vou aí gravar com vocês Na casa de vocês Aí de primeira instância Eu falei Vem então Aí eu falei pro Fábio O Fábio já pensa mais Com a cabeça Não só com o coração Que eu Meu coração que manda Aí o Fábio falou assim Ruiva Como que nós vamos gravar aqui É um clipe Uma coisa séria Como é que nós vamos gravar aqui Nossa casa simples Nossas coisas simples Falei amor Mas é isso aí Que é bonito Cara A gente é simples Que orgulho disso Não eu tenho orgulho disso Mas é simples Eu não sei Será que eles não vão achar Que é simples demais Falei amor O Thiago acompanha Os nossos vídeos Ele já viu como é que é E se ele quer fazer aqui Aí nós falou pro Thiago Sobre isso Disse é simples Aí ele falou Não Marinho É desse jeito que eu quero E chegou aqui cara Eles gostaram de tudo Sabe O Iago Que nós tava morrendo de medo De ele ser mais assim Que a gente sabe Como é que é produtor Diretor de vídeo A gente já tem aquela né Aí ele chegou Ai que legal Aquele cantinho Deu pra fazer um take Ah aquele ali Deu uma cena legal E tal Nossa gente Foi mágico Foi mágico Esses dias eu subi lá na roça Pra fazer a dancinha da música A hora que eu tava olhando Os pés de milho Assim lembrando A gente gravando lá É que o negócio Vai ficar marcado pra sempre Não só na nossa carreira Na nossa memória Mas assim Ver cada cantinho E quis saber que aqui Gravou o clipe Da música do Namorado Então significa muito Pra todos nós Especialmente pra mim Com certeza Nossa Eu achei incrível Também como a Maria Diz Na hora eu falei assim Nossa Mas como é que vai gravar Um clipe aqui Um negócio mais profissional Assim Porque os nossos vídeos A gente faz O que a gente é mesmo A nossa realidade é essa Tipo assim Quem não gosta Do nosso estilo De vídeo De vida Nem assiste a gente Porque não é Tipo assim É pra quem gosta Desse estilo de vida Desse tipo de De coisa Simples mesmo Raiz Como diz o outro A Maria falou A Maria falou E a verdade Ele já acompanha Ele vê os vídeos Se ele acha Que dá pra ele Se vai dar certo Pau na máquina Vamos embora Já ramos Graças a Deus O vídeo está aí Ontem No primeiro dia De lançamento Lá no canal dele Do YouTube Deu 12 mil visualizações Não é amor Sim E eu vi muita gente Aqui do canal Lá A gente agradece De coração Fico arrepiada Só de falar Um tanto de gente Falando Eu vim lá do canal Da Renda da Rosa Acabei de ver o vídeo Do canal Já vim aqui Me inscrever E assistir o clipe Então gente Obrigada de coração Vocês estão inscritos demais E sem contar Agradecer também O pessoal do canal Porque no comecinho A gente toda a vida Trabalhou na roça Agora graças a Deus Estão aparecendo Essas coisas diferentes Para a gente fazer Que é uma oportunidade Para a gente Gigantesca E aí muita gente No canal não Porque o pessoal Acho que gosta demais Da gente Mas em outras redes Chegou a falar Vocês estão perdendo A essência Estão largando a roça Para fazer as coisas Na cidade Eu acho que é bem Pelo contrário Nós queremos levar A nossa roça A nossa essência Para esses trabalhos De fora Esses trabalhos Que é todo cheio De nome toque Agora tem uns Da roça lá fazendo E a gente quer levar O nosso pé duro Lá nesse lugar Sim E levar todo mundo Da roça Do sítio Do agro Pessoas que às vezes Falam assim Ah Mas nós nunca Vai poder fazer tal coisa Nós estamos indo lá E representando a turma E é isso aí E agradeço Todo mundo do canal Que foi lá Parabenizou a gente Comemorou pela nossa vitória Porque pra nós Foi uma vitória Então agradeço A todos vocês De coração Por ter Entender desse jeito Entender que é uma coisa Boa pra nós E que a gente Não está largando A roça Mas está deixando A roça Entrar para esse mundão Afora Com certeza Depois você corta Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar A galera resfriada Pelo amor de Deus Vocês não merecem Ouvir uma tosse dessa Deixa só eu comentar Com vocês Como o Fábio Já mandou um abraço Para todos vocês A Maria Gente eu tenho um orgulho Muito grande de vocês Eu quero mandar aqui Um abraço especial Para um amigo meu Um cara que me assiste Assiste o nosso vídeo Eu sou José Wilton Ele é aqui do Carmo de Minas Meu amigo Eu estava passando Como eu comentei Nos vídeos anterior Por um probleminha de saúde Aí ele descobriu Através dos vídeos Que eu tinha esse problema E me procurou Ele me parou Lá na rua Falou Olha tio Chicão O senhor não se preocupa Eu passei por um problema Desse que o senhor passou E eu estou bem Estou feliz Eu sou José Wilton Aquele dia Você me ajudou Para valer Então você me colocou Em pé Para caminhar de novo Com aquele comentário Que o senhor fez Muito obrigado Tudo de bom para o senhor E o meu carinho O meu respeito Pela pessoa do senhor Continuando nos assistindo Dando a opinião do senhor E eu quero fazer um comentário Aqui também A Maria Gufado Esteve lá em Carvalho Gravando esses dias atrás Aí Vocês já viram Junto com a mãe dela Com o pai E a dona Angelita Minha amiga Ela fez um Ela começou uma receita lá E não terminou E eu descobri Aonde eu errava Mesmo pelo pedacinho Da receita que eu vi Eu descobri Aonde eu errava Qual que era a receita Ela estava fazendo Uma moranga Cozida Com açúcar Verdade Você acredita Que eu não comia a moranga Eu não comia a moranga Eu não sei para onde foi E eu não queria nem comer a moranga Porque eu era com muita ousadia Eu queria ver o fim da receita Dona Angelita Pelo amor de Deus Faz a moranga de novo A senhora coloca a moranga Na panela Com a casquinha para cima E coloca açúcar Põe para cozinhar Segunda senhora O caldo fica grosso Fica tostadinho Fica uma delícia Por isso que a minha moranga Que eu faço Não funciona Eu coloco a moranga Um copo de açúcar Um de água Se eu ponho dois de açúcar Eu ponho dois de água E como a panela era pequena Não tem nem como eu mergulhar Para tirar a moranga Era pura água Segundo ela A água é a água do açúcar E da abóbora Não precisa pôr água Então pelo amor de Deus Dona Angelita Termina essa receita Para todo mundo do canal Que faz moranga igual eu fazia Que faz moranga Fazer igual a senhora faz E eu que não comi que é a moranga Eu também Eu acredito no vídeo Depois que eu cheguei aqui Ele caiu Não sei de moranga Deve ter sido aqueles gatos Sem vergonha E eu vi isso aí no vídeo Agora com relação A outro assunto Que eu achei interessante A senhora Se um dia eu for comprar Algum queijo da senhora Porque eu achei os queijos perfeitos A senhora trabalha muito bem E se um dia eu for comprar Um queijo da senhora Eu juro para a senhora Que eu não vou reclamar do preço Porque a senhora fala A gente paga sem problema Um abraço para o Marcão Meu parceiro Meu amigo Um abraço para os meninos Um abraço para todo mundo Da região Tudo de bom para vocês aí Se Deus quiser Para o final do mês Nós estamos voltando para lá Né amor Deus quiser Vamos fazer mais vídeo Se você sentiu saudade De aparecer no canal O povo sentiu saudade do senhor Que não tem mais jeito Mas é que é negócio Se vocês foram para lá Depois que vocês voltaram Eu estava com um probleminha lá Não teve como gravar né Mas agora nós vamos estar gravando Com mais frequência E eu vou estar vindo direto Para nós fazer uns vídeos top Para o pessoal do canal Deus quiser O pessoal maravilhoso Que nos segue Que nos gostem do nosso trabalho E eu queria comentar com vocês Que agora eu estou ocupando Uma nova função Eu já não estou trabalhando Aqui no Fábio mais Eu tive um probleminha de saúde De vida A recomendação médica Eu tive que ficar de repouso Aí nesse intervalinho de tempo Que já tem mais de um mês Que eu estou de repouso Eu resolvi fazer um serviço Lá em casa mesmo Com a minha esposa Eu assumi a cozinha A parte da cozinha Da comida lá agora Agora eu sou cozinheiro Lá Masterchef Tio Chicão Então eu estou feliz Está tudo correndo bem No mais um abraço para vocês Tudo de bom Tive uma ideia Ah e também pessoal O Tio Chicão fez uma feijoada Ele me mandou um vídeo Se a Maria conseguir Eu vou pedir para ela Pôr a feijoada Do Tio Chicão Aqui para vocês Não é Espera aí Deixa eu falar um negócio Tive uma ideia Vamos gravar Um almoço Feito pelo Tio Chicão No canal E eu banco esse almoço Eu vou ver se Eu vou trazer um porco Lá de carvales Eu adoro o que o cara fala É um banco Eu vou trazer um pernil Lá de carvales Para o Tio Assar Para nós lá Se Deus quiser Pode ser lá na sua casa Tio Lógico que pode O negócio vai ser o seguinte Gente Vocês querem ver Um almoço feito pelo Tio Chicão Escreve aí O que vocês querem no cardápio Tudo Vai ter tempero das carnes Vai tudo mostrando antes Né Tio Deus quiser Com o maior carinho Maior responsabilidade Para ficar um negocinho Bem feito E aí eu vou comer Por vocês Tá Olha Fábio A semana passada O Eduardo chegou aqui Com uma orelha de porco Que era o padrinho Que tinha me mandado Só que eu confio Que essa orelha Deve ter vindo lá Da Angelita Só que eu quero mostrar Para você aqui O seguinte Quando essa orelha Chegou aqui em casa Era apenas uma orelha Aí passou pela mão do artista Isso aqui Olha o que que virou Olha Virou uma bela De uma feijoada E essa feijoada Acompanhada aqui Da couve Do alface Mais dos meus trampeiros Essa feijoada Ficou top Então Fábio Eu estou mandando para você Para você ver Que não importa A orelha Passando pela mão do artista Até mesmo Uma orelha Transforma em uma feijoada Olha o que que virou Eu acho assim Quando a vida da gente Está tudo dando certo Tem dificuldade Mas essas dificuldades A gente supera E os momentos felizes Que a gente fica junto aqui Que a gente está com a nossa família O momento que a gente vê As opiniões de vocês Os comentários Tudo nos alegra E nos deixa a gente feliz Com certeza Gente um bom abraço Muito obrigado Valeu mesmo E a reflexão do Dito O senhor vai deixar o povo sem? Não eu não deixo não Você já quer que eu deixe a reflexão? Ah não Antes Só um minutinho antes Gente Não esquece de seguir nós lá no Instagram Por favor É muito importante Para que as marcas Os negócios Enxerguem nós Os caipiros aqui Que vocês sigam nós no Instagram Porque nós é fortíssimo aqui no Youtube Graças a Deus Graças a Deus e a você E eu preciso que vocês Vais deixar nós fortes no Instagram também Gente Deus quiser Arroba Maria Ruiva da Roça Sem sua cedilha E arroba Ruiva e Fábio Que é o do casal Porque a Ruiva está sempre Sempre está aí A Ruiva está em todos Estou em todos Eu sou a parecida demais E corre também no canal Tiago Junqueira Oficial E assiste o clipe Namorado É verdade Vocês vão gostar muito Agora deixa para nós Aquela reflexão do dia Ô Maria A reflexão do dia hoje é legal Aquele que foge da batalha Não se torna vencedor Mas sim um desertor Música Música Legenda Adriana Zanotto